Olá meninas! Olá meninos! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim! Bom, meu nome é Rafaela e o meu é Isadora. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de desconto-esconto em casa! Ei! Se você quiser saber mais é só assistir até o final e vem com a gente! Então vamos começar. Vai ser assim. Eu vou me esconder e ela vai me achar. E quando eu achar ela, eu vou me esconder e ela vai ter que me achar. Então vamos lá? Gente, e se eu for achar ela, eu vou ter que filmar. Se ela for achar ela, ela vai ter que filmar. Então vamos lá começar. Eu vou ficar aqui no meu quarto enquanto a Rafa vai se esconder. Então vai, Rafa. Quando ela terminar, ela vai falar já. Vai, Rafa. Tá bom, pode esconder. Não tem que esconder para outro lugar. Não pode esconder aqui no meu quarto. Então ela já foi me encontrar. Estou esperando. Quando ela estiver já escondida, ela vai falar já. Ó, ela já falou já. Então vamos lá procurar. Como eu conheço a minha casa, então eu acho que eu vou achar facinho. Ó, eu estou aqui na sala. Vou ligar a luz para vocês verem. Pronto. E olha quem eu achei atrás do sofá. Olá, menina. Eu achei a Rafa. Gente, no primeiro lugar. Eu sabia que ela ia esconder aqui atrás do sofá. Então vai. A Rafa vai me achar. Vamos. Tá, apaga aí a luz. Bom, meninas. Eu já vou achar ela. Bom, gente. Tem, 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 tem aqui. Ui, vou achar ela. Será que ela escondiu aqui? Isadora, você está aí no banheiro? Não. E não está. Ô, mãe, você viu isso agora? Mãe, você viu isso agora? Não. Não. Lá onde você mora, você é na cidade? O quê? Ela não é. Não, mãe, é igual o meu. Mãe, é igual o meu. É bom. É tão bom. Vamos achar ela, Maria. Vamos achar Isadora. Você vai lavar ela no banheiro? Vamos lá ver. É isso aqui. Ela não está no banheiro. Oi, Isadora. 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu já sei. Você está aí na dispensa. Eu sei. Você está. Eu sei que você está. Quer ouvir a sua voz? Dá aí. Vamos lá ver, Maria. Entra aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou soltar aqui na porta. Eu sei que você estava aí e eu adivinhei. Vai, então. Então, meninas, ela me achou. Eu estava na dispensa atrás da porta. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Não, eu quero ver a gente. Mas você já foi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostei, se inscreva aí no nosso canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E tchau, tchau. Beijinho doce e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E um beijinho de rapelo. Tchau, tchau.